Eu sou o carnaval em cada esquina Do seu coração Eu sou o que errou e a colombina Chubarana maralina que alucina a multidão Bom, vamos depois de um tempo parado, um pouco parado por várias dificuldades Inclusive por dificuldades mesmo de grana, de patrocínio Que está difícil fazer as coisas Mas voltamos agora para mais um programa O oitavo dessa série E nós vamos continuar, vamos retomar agora E hoje Tenho uma entrevista com o meu muito querido amigo Antônio José Mais conhecido como Tom Zé Esse grande poeta, compositor brasileiro Aliás, hoje é uma exceção Eu tenho falado muito, isso que de uns tempos para cá A música popular não tem me informado Eu sei que não é bem essa a função da música Mas eu fui, vamos dizer assim, corrompido Pela razão e pela vida intelectual Coisas que não me informam não me atraem Eu vejo hoje coisas bonitas Eu entendo, uma vez fui, anos atrás, fui com a minha mulher Sara Vitória No show do Chico Buarque Era tudo muito bonito Eu concordo com Vitor Rigaud, escritor romântico francês Que dizia que a beleza basta ser dela para fazer bem Eu acho que a beleza basta ser dela mesmo para fazer bem Mas eu gosto de coisas que me informem Então é tudo muito bonito, mas não me informa Eu falo que Tom Zé é uma exceção Isso Até pelo seu alto empenho no canto da inventividade Tom Zé, mais ou menos, eu penso mais ou menos assim Ele é o criador em que a exceção se torna mais lógica e mais natural do que a regra Esse é o brilho de Tom Zé Além disso, nós vamos ter depois da entrevista com Tom Zé Um outro amigo meu Das pessoas mais ativas e criativas que eu conheço Que é o cineasta e multimídia Tadeu Django Com as voltas com um romance meu Meu segundo livro de ficção Que se chama Que Você é Esse Tadeu lê um trecho e comenta sobre o livro Então é isso, vamos lá 7, 8 Eu já trabalhava na loja do meu pai Toda criança trabalhava na loja do pai No trabalho do pai E o povo da roça Era um mistério Mas acontece que eu comecei A ficar curioso com aquilo E acabei transformando minha mocidade Num estudo de línguas Eu sem reparei Eu prestava uma atenção Quase que tomava nota Me lembrava das expressões dele Dos coisas Aí há um preâmbulo interessante Quando Portugal descobriu o Brasil Em 1501 Foram as bandeiras para Mato Grosso O Goiás Outros países Argentina, Uruguai E tal, e tal, e tal O nordeste do Brasil Somente em 1970 70 anos depois Mandaram aqueles moçárabes Que vinham de Portugal Para tentar riqueza Para tentar descobrir ouro Mandaram para Recife Ora, meu irmão Solta aquele povo lá Em um ano já está todo mundo miserável A lavoura é um ano de chuva Dois anos de seca Se tornaram analfabetos E começaram a fazer uma coisa naquela idade Transformavam conhecimentos Em perceptores babás Que eram as coisas que podiam cantar Eram aquilo onde podiam depositar O que não se esquecia Treinar poesia Aquela poesia daquele tempo mesmo Que eu não sei que classificação está Repetir aquilo como uma coisa E quando eles chegavam na loja Meu pai botava para esquentar o frio E eles então começavam a conversar Eu, depois de algum tempo, disse Porra Eu comecei a prestar atenção Eu não disse Eu comecei 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 E quando começa uma coisa liga a outra Outra coisa Meus irmãos não estavam nem ligando para isso Depois de um ano Eu já compreendia tudo daquela língua Que era a invasão Da Península Ibérica Pelos Moussara No século V No século V Depois de Cristo Espera aí que o telefone já mostra Desliga lá No século No século V Depois de Cristo Já tinha aquela língua Se eu respirar Para me concentrar Sim Se eu respirar Para me concentrar Bom Eu Isso Eu considero Uma coisa Incrível na minha vida Resultou uma coisa incrível Eu estudei aquela língua Com tudo que eu tinha de capacidade A criatura humana Vai guardando capacidades primárias Porque, por exemplo Tem aquele filme do francês Alain Resner Alain Resner filmou Uma confirmação da ciência Que diz Que de zero a dois anos de idade A criança aprende mais Do que durante toda a vida De zero a dois anos Ora, de zero a dois anos Ele não sabe nem a língua da tribo Entretanto Ele aprende mais de zero a dois anos Do que Do resto da vida Muito bem Então eu estou aí No meu zero a dois anos Tinha essa escola De língua Árabe Do século V Antes de Cristo Meus tios Que estudavam Na esquerda Em Salvador Fernando Santana Luísa Santana Flanda Santana Eram os que estudavam Então Eles iam nas férias E depois de jantar Na casa de meu avô Era uma conversa Que era uma aula Era uma conversa De como era Que o homem de esquerda Meu tio dizia uma coisa Engraçada Ele dizia que só quem cumpre Horário no Brasil São os militares Os religiosos E os comunistas Irará é um pouco assim Uma zona de transição Entre o recôncavo E o sertão Mas é um espaço Jamais sertanejo Jamais sertanejo Você anda ali Pode pisar Aqui e ali No Massapê Mas também Em terreno Tipicamente sertanejo Com a flora Da caatinga É uma zona De transição E até os índios De lá também Não eram Estupirambás O litoral Eram os paiaias Eram índios Muito aguerridos A retiço Para notar paiaias Que eu não sabia Isso Eles aparecem Até na poesia Do Gregório de Matos Viviam ali Na serra de Irará Não era um grupo Tupi É, aquela serra A gente enxerga Depois que você Falou isso Eu me lembrei Que da porta Da igreja Eu vejo aquela serra Quase sumindo Mas lá Nunca tem tempo Nublado A serra nunca some Agora Como é que foi Mais assim Sua infância Nessa É uma cidadezinha Perdida É plantada No pé da serra Veja bem Querido Essas duas Pequenas coisas Eram de um significado No resto Do meu procedimento Diante de cada coisa Que se aproximava De mim Tudo que se aproximava De mim Essas duas armas Eram duas armas Fazer da infância Uma universidade De língua É uma coisa Extraordinária E eu No balcão da loja Começava A tentar Por exemplo Vou dar um exemplo A revista O Cruzeiro Tinha Era nosso jornal Nacional A revista O Cruzeiro Ele tinha um estudo Ele tinha um estudo De fotografia Curso de fotografia Essa fotografia aqui O muro está muito cheio De balde De cordas Pode ser animais Preso E tal Aí vamos limpar Esse curso Tirar uma foto Só a criatura E o muro Aí eu disse Realmente Fica melhor E passei a usar Isso também Nas minhas músicas É preciso ir Em uma direção Única Sem botar Confusões no meio Para poder chegar A objetivos Todas essas coisas Foram me ajudando De forma que Quando eu entrei No ginásio Você imaginou Eu Eu não sabia Mas eu era Um puta cabeça De De Bom Meu ginásio Lá estavam Na casa Que tio Fernando Já tinha alugado Porque já era Muito velho Já estava se formando Tia Luísa Tia Vanda Tio Fernando Tio Elias Que Era Representante do laboratório Louvado seja ele E toda essa confusão As sobrinhas As minhas primas As filhas de Tijon Estudavam dança Eu não sabia Nem o que era isso As filhas de tio Não sei quem Estudavam Não sei o que lá Então Cada hora Eu ia vendo Que eu era mais Jogado fora E aí Eu comecei A filar aula Pronto Aí Me tornei O Cabeça De jogar fora Que a Luísa Ia no fim do ano Aí perguntava Na prova oral Precisa de oito Em tal Em nove Não sei o que lá Em dez Não sei o que Em oito Não sei o que lá Deus te abençoe Tia Luísa Ela estudava comigo Cada matéria A noite toda E eu no outro dia Passava Porque eu também Colaborava com Minha capacidade De decorar Coisa Primeiro ano Foi assim Segundo ano Foi assim Quando ela ia na aula No fim do ano Por exemplo O professor de latino Dizia Minha senhora Eu não dou zero A ninguém Mas esse rapaz Não vem aqui Agora Você falou Dos seus tios E de Fernando Você nasceu Em uma família Ilustre Da região Uma família grande Que é a família Santana Pelo lado feminino Pelo lado de minha mãe Que nos deu Uma família Que deu inclusive Líderes comunistas Como seu tio Fernando Santana Que foi deputado federal Pelo Partido Comunista E tal Eu queria saber mais De sua formação Porque uma vez Você me disse Uma coisa assim Que Euclides da Cunha Era venerado Na família Que tinha Um exemplar Dos sertões Como uma Entadernação escura No lixo Junto com as imagens Do santo Da devoção familiar Imagine essa moça Chamada Euclides da Cunha Que o estado de São Paulo Mandou para cobrir A guerra de Canudos Está tudo errado A guerra de Canudos Não existia A guerra de Canudos Em 1498 1898 1898 Então Ele chegou na Bahia Que era o último lugar Civilizado Todo mundo que ia Parava na Bahia E depois entrava no campo O chefe de polícia Mandou todos Que estavam na Bahia Ser chamados Para uma criança De 10 anos Do bando do conselheiro Que tinha sido preso E ia ser interrogado Ora Não queria Bom Quando perguntaram A criança Por que vocês fazem isso Sabe o que ele respondeu Aquilo era a guerra Contra a proclamação Da república Aquilo A criança respondeu Para salvar a vida Ao alma Para salvar a alma Desculpe Neuza está aqui Para me ajudar Para salvar a alma Todo mundo que estava lá Ficou na mesma A moça Chamada Euclides da Cunha A capacidade Chamada Euclides da Cunha Quebrou Mas isso é religioso Ali não precisava Para ele Não precisava Mais prova nenhuma Aquilo era Um movimento religioso E ele foi Para o Nordeste Sabendo disso Filtrando em todas As coisas A religiosidade E tal E contas As coisas Todas assim E foi isso Que eu tive A oportunidade De estudar Lendo criança Quando eu era criança Eu não arranjava Namorada no clube Aí eu ficava Na casa da minha avó Que em 1952 Na Boda de Ouro Fizeram a biblioteca Burguesa Thomas Mann Deus e o Diabo Na Terra do Sol Quer dizer Estou brincando Stefan Zweig Tudo o que Eu não me lembro mais Tudo o que E eu chegava ali Thomas Mann O que será isso? Aí pegava Abria A pessoa que passa As férias No lugar que mora As férias Não tem grande importância Se passar fora Será que eu entendi isso? Aí continuei Lindo o livro todo Para poder tentar compreender E assim foram As outras coisas Deus me ajudava Olha o que é que eu lia Thomas Mann O Homem do Inferno Do Céu Como é que chama Dante Alighieri E outros E outros E outros Eu tinha um olho clínico Bom, isso me deu Um grande progresso Aí eu voltei para o colégio Aí eu tinha saído do colégio Porque era um perdido Aí eu voltei para o colégio E voltei querendo estudar Ontem Caetano Veloso Num programa na televisão Com a Ieda Castro Que é diretora do Coisa de Línguas africanas Línguas africanas Linguista Estuda as línguas africanas Ela também Conversava com ele Isso com muita graça Ela dizia Que quando se falava Em línguas africanas Como formadoras Da língua cantante Portuguesa Porque eles já usavam Uma vogal Depois de toda a consoante E essa influência Nós assimilamos Tudo isso era um assombro E isso Eu cheguei um pouco A par Porque eu fiz A peça de Felipe Rich Ele teve a ajuda De Caetano Galindo Eduardo Navarro Que é da Ida USP Ah, você é da Bahia Que é da USP E Ieda Ieda Castro Trabalhou com ele Ele teve uma ajuda Fantástica Imagine você Minha Meu abismo Eles mandaram isso Em jornal O jornal Folha de São Paulo O negro Inventou A escrita A poesia A religião Meu Deus E isso está escrito Aqui no Simplicidade Num jornal de São Paulo Não está escrito Numa carta Nem nada Eu passei a estudar Todas essas coisas Com uma Voracidade Com uma Paixão Com uma Dedicação Ah Um detalhe Só engraçado Quando eu fui cantar No disco Tropical Eu fui cantar Porque é Parque News O Gil No meio da música Cantou É No ritmo Porque eu fazia Eu sabia fazer um rock Muito mal feito Eu não era roqueiro Vamos voltar A pilantragem Agora Olha a letra Dessa porra Tem garotas Propaganda Aeromoças E ternura No cartaz Basta olhar Na parede Minha alegria Num instante Se refaz Poxa Temos um sorriso Engarrafado Já vem pronto E tabelado É somente Regueiro Se a quem está E usar Agora tem outra coisa A revista Moralista Traz uma lista Dos pecados Da vedete E tem jornal Popular Que nunca se espreme Porque pode Derramar Naquele tempo Era terrível É um banco De sangue Encadernado Já vem pronto E tabelado É somente Folhear E usa Uma música Dessa É brincadeira Meu irmão Não é brincadeira Pelo amor De Deus E depois Eu tenho aqui Se você Que quiser Por acaso Alongar Eu peguei A biografia Para ver Os prêmios Internacionais Os óbvios Eu não podia Tirar daqui Pode ser Eu não podia Eu não podia Tirar daqui Podia Londres Inglaterra Encerramento Do festival Barbicom Center Barbicom Center Em abril Com apresentação De Tortuaz Pararapapá Foi Tom Zé Foi O grande êxito De público Do festival Aqui tem outra coisa Outer Quando eu fui Em 1973 Estudando o samba Eu fiz uma coisa Que vai me levar Até 20 anos Depois de minha morte Porque um escritor Que estava fazendo Trabalho de curso Ivo Ivo Mineiro Escreveu uma tese Sobre Trabalho de conclusão De curso E tem aquelas Todas aquelas coisas Que o trabalho Tem que ter E no fim Ele dizia Que certos procedimentos Meus Que eu fui buscar Lá no mundo Árabe Quase que fundavam Uma filosofia Brasileira E isso agora Vai ser feito Um livro Pelo Flávio De Grange Flávio De Grange Que é Um Um professor Da faculdade De Santa Catarina E ele tem vindo Aqui toda semana Tirar dúvidas Porque é claro Que um livro louco Como esse Um procedimento Uma vida louca Como a minha Precisa tirar dúvidas Eu estou saltando aqui Ah, eu tenho um disco Chamado Dança e Sá Nossa Senhora E esse Paiaiá Tá lá É Eu fiz o disco Sem tonalidade E fiz em cima De algumas Canções de Caymmi Como inspiração Você pode fazer tonalidade Onde não é tonalidade E vice-versa E então Quando nós fizemos Esse disco Foi uma glória No disco Dança e Sá Tem a música Teixinha Volta pra Lá É Tem um Esse disco Dança e Sá Ele vai voltar Quando eu morrer Você vai falar Você vai ver Falar muito Desse disco Eu não estou aqui É Mas deixa eu voltar E perguntar uma coisa Ainda voltando A Irará E tal Porque você falou Dos sertões Agora É um lugar comum As pessoas dizerem Que os sertões Revelaram Um Brasil desconhecido Mas pra vocês Revelaram Um Brasil desconhecido Sem dúvida Mas pra vocês De Irará Não Era um retato Era o único Brasil E eles não revelaram Eles Eles Instituíram Um Brasil desconhecido Porque Veja bem Eles eram letrados Os Os Toda hora eu pergunto O nome Dos árabes Dos que trabalhavam Na lavoura Os lavradores Os moçárabes Os moçárabes Eram amigos Dos lavradores Portugueses E trabalhavam Em Não se importavam Com a religião E trabalhavam juntos Tem uma delicada coisa Pra dizer aí É que 80% Das palavras Portuguesas Que Denominam Objetos De tratar o campo São árabes Bom Vamos adiante Eles preferiam Muito mais Esse dominador Que era o árabe Do que o Nominador romano Que eram príncipes Que se instituíam Em igreja Que cobravam Os impostos Muito bravos Que eram Praticamente Reis Procediam Como reis E assim Foi A história De Portugal Até o Brasil Vim pra cá Lá depois Eu não sou Tanto estudante Eu Quando Caetano Estava cantando Aí na Bahia A despedida dele Com Gil Com Gal Pra ir Pra Europa Que Betânia Conseguiu Com os militares Lembra Que ele Que ele Estava cantando Parou a entrevista Linha por linha Ou me arrebento Todo Olha Em 2008 Na Espanha Teve um grande tempo Que eu dei aulas Na Espanha Não sei como Eu Eu sabia um pouco De francês Um pouco De inglês E espanhol É uma língua Meio Como é Portugali Portugali A língua que a gente Fala aqui Que tem a música No disco Ah Portunhol Portunhol Naturalmente Os alunos Pouco sabiam Com o meu inglês Que até eles sabiam mais E dei três vezes Três anos seguidos Aulas na França E essas aulas E essas aulas Eram comemoradas Eu me lembro Que o jornal Francês Mais famoso Incorruptível Le Monde Le Monde Le Monde foi lá um dia Me entrevistar Aí eu sentei No banco com ele Ele chegou e falou Bom Você está aí Você vai falar assim Você não vai fazer Espalha Paz Aí eu falei Vem cá Lhes disseram Que eu faço muita Loco Loco Na hora que estou cantando Na hora que estou Em teatro Ele falou É Então eu falei Tá bom Eu vou fazer quieto Aí comecei fazendo quieto Mas uma hora Eu consegui Cadê Eu consegui fazer uma imagem Uma coisa que eu tinha que dizer Eu falei assim Com o dedo aqui Na minha boca Cadê meu dedo Com o dedo aqui Na minha boca E ele usou Essa foto Ficou ótima A foto No Le Monde E a entrevista Saiu maravilhosa Fora Marcel Marçot Marcel Marçot Ele não era Estrancês? Ah sim Eu preciso Lhe contar Uma história Que me formou Lá na minha infância Quando eu era Estudante Do Primário Do Universidade Do Colegial Eu ia Eu não ia A ginástica Ia A cinema Aquela vida Torta E um dia Eu fui Num cinema Aquele cinema Lá da periferia De Salvador Santo Antônio Não sei o que Não sei o que lá Eu fui Cheguei lá Tinha um filme De Marcel Marçot Meu irmão Aquilo Um filme Transformou Minha vida Eu fui pra casa Eu só pensava naquilo Eu repetia aquilo Eu usei muito Em minha Material De construir As coisas Aquilo Nunca ninguém Na Europa Toda No Brasil Todo Falou Um dia Eu fiz Uma apresentação Numa universidade Do Nova York Dos cantos De Nova York Vai estar grande Aí uma professora Que fazia isso Que era também Jornalista Falava Tom Zé Isso me lembra Marcel Marçot Eu só voltei Cair pra trás De alegria E também Aí fui Mas por que Você viu isso E tal Porque era realmente Marcel Marçot Estava dentro de mim Dia e noite Deixa eu falar Uma coisa Eu vou Não vou resistir E vou ler Um trecho De um depoimento Que você deu Pro livro meu Adorável Comunista Que é você Falando o seguinte Aspas Falando de Irará Não havia Nenhum Meio De comunicação O único Meio de Comunicação Era o que as Pessoas Viam O que as Pessoas Sabiam Os tios Que viajavam E traziam Conhecimentos De outros lugares As conversas A delicadeza Das descobertas A combinação De ideias A sutileza A sutileza Das observações Eu Criança Ali sentado Só tinha o direito De ouvir A beleza Das vozes Dos Santanas Dos Santanas Todos falando Quer música Melhor Do que isso Era um coral Barroco A voz Da minha mãe A voz De tio Vicente A voz De tio Fernando Um falava Da viagem Que fez Outro Determinado Caso Que viu Toda Toda Essa coisa Sonora Ao redor De mim Fechado Então Quer dizer O que eu queria Perguntar Essa música Para você Está em todo Lugar A música Está no mundo Está nas coisas Do mundo Eu queria Que você falasse Mais disso Do som De irará Do mundo Soando Para você Ora Ficava 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 De noite Eu ia dormir Eu em vez De dormir Eu ficava Dizendo Eu entendi Direito O que ele Disse Eu ficava Estudando A noite Toda Ruminando Quando eu Acordava Meu avô Tinha um Telhado Que cobria Também O sapateiro O sapateiro Amanhecia Quatro horas Da manhã Gritando Eu também Amanhecia Quatro horas Da manhã Gritando E já Começava A dizer Olha meu Deus O que aconteceu Comigo Ontem de noite Eram coisas Como se fosse Eu podia morrer No outro dia Porque aquele Acontecimento Eram Uma vez Só para lhe dar Um exemplo Delicado Que eu vou ser Um homem De sensibilidade O vaqueiro Da fazenda De meu avô Seu Neca Era velho Conhecido Nosso De vez em quando E seu Neca Um dia Estava Imagina O vaqueiro Estava sentado Na mesa Em que estava Meu tio Minha tia Essa conversa Que você está fazendo A conversa Que eles Calavam Era traduzível Em qualquer Nordeste Tanto que O vaqueiro Foi Invitado Foi incitado A falar Sobre sua vida A dar seu testemunho Sobre o que é A vida No Nordeste E o cara Falou Meia hora Na maior Tranquilidade Do seu português Porque ele tinha Absoluta confiança Que todos Eram Respeitáveis Que coisa Esse homem Falando Imagine isso Um homem Que não tem Nem um milímetro Da minha educação Falando Falando E tudo Que ele falou Todo mundo O viu calado Todos aqueles Doutores Esse é Um pouco O mundo Do Nordeste Quando o cara Compreende Ele se torna Um dele Um de nós É o vaqueiro É o Sr. Neca Deus que abençoe Sr. Neca Quando você foi Para Salvador Você encontrou lá Tanto uma vanguarda Estética Quanto uma vanguarda Política Que não Poucas vezes Se desentendiam Com um vanguardismo Político Querendo dirigir O vanguardismo Estético Nesse campo Da vanguarda Política Estavam os comunistas Agrupados Principalmente No Partido Comunista Brasileiro Partidão E eles também Tinham uma política Cultural Que se expressava Nos centros Populares de cultura Os CPCs Você foi uma espécie De diretor musical Do CPC Bahia Nessa época Você já estava No Partidão Você chegou mesmo A morar No apartamento De um dos dirigentes Regionais Do partido Isso também Engraçado Eu conto Era um sujeito Sofisticado Culto Intelectual Você era um militante Cultural Uma vez Você falou Que era salariado Do partido Deu 30 cruzeiros Por mês Eu quero saber O seguinte Como foi essa viagem 20 mil Por mês 20 mil Por mês Para pagar A pensão Que era 12 Comer Com o resto E só Viver a pé E como é Que você chegou No Partido Comunista Não Eu nunca Fui comunista Meu tio Fernando Tem uma coisa Engraçada Ele nunca Tudo Ele trabalhava Comunisticamente Mas ele nunca Invocou Nenhum Dos parentes E derentes A seguir aquilo Tanto que eu Não desceguia Não era contra Mas aquilo Era instrução Eu Meu Deus Eu queria te contar Um negócio engraçado Eu me esqueci Meu Deus Não faz mal Não faz mal Meu Deus 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 Uma coisa Bem curiosa Prêmio Chão Para andar Sim Bom Aqui Nessa Currículo Vito Que eu Não sei falar A Espanha Gijon Guijon Sei lá como é Fala Astúrias Universidade Laboral Curso Workshop Ministrado E músicos Espanhóis Predominantemente Asturianos Registro A ser incluído No documentário O jovem Cineasta Espanhol Aí um jovem Espanhol Fez um filme E saiu mais ou menos Mas teve um brasileiro Que fez um filme lá Que foi gravado Por uma porção Daqueles Filhos Dos grandes Aqueles Aquela molecada Que estava Nesse tempo Em New York Todo mundo Gravou Uma música Qualquer Daquele negócio Eu aqui Não sei onde Eu vou achar isso Rapaz Esse Currículo Vitor Meu Vitor Meu É um currículo Glorioso Eu da outra vez Preparei Melhor Ele vai receber Eu posso mandar Aqui Tal coisa Assim Eu posso mandar Quando Nós Acabarmos A entrevista Não é um Um Para você ler É uma outra coisa Essa Da Da Coisa Meu Deus Que é Que você Ah Era uma coisa Tão gozada Tão estranha Não é Daquele Daquele Prêmio Inteluride Prêmio Lá em Inteluride Nos Estados Unidos Não é desse Não Bom Não Esse prêmio Tem uma história Engraçada Quando Eu fui Para Nos Estados Unidos Tinha Inteluride Um Prêmio Uma universidade Patrocinada Pela Uma Fundação Ford Fundação Ford Uma dessas Coisas aí E eles Me convidaram Por causa Do disco Que foi parar lá Do primeiro disco Meu Então Eu tomei o transporte Para aquela cidade Que é a capital Dormi ali Numa pensão E de manhã cedo Um ônibus Pegava a gente Levava de avião Entrava lá Naquele lugar Bom Éramos Éramos quatro Compositores Ou seis sentados E quatro Ingleses Que não entendiam Nada da gente E americano E que a mim mesmo Tradutor Traduziu Os outros Falavam um pouco Aí eu fui lá Fazer E não tinha Exibição musical Você mostrava No disco Dez, quinze minutos E tal Eu Eu não mostrei Mostrei só a metade O camarada Da banda De David Byrne Que me traduzia Tudo Que coisa Começou a ter ciúme De mim Eu não fazia nada Lá Eu ficava calado Lá Não sei onde Ele arranjou Esse ciúme E quando chegou O dia da premiação Eu estava sentado Com ele aqui Ele aí levantou E disse Eu preciso E não sei aonde Tá bem Vou voltar Aí sobe no palco O diretor Do festival E me chama Para receber O grande prêmio Do festival Ora Imagine eu Sem falar nada Falei qualquer Agradecimento Qualquer coisa E aí no outro dia Eu estava no estúdio Aí eu também pensei assim Eu tinha inscrito Um arranjo Para David Byrne E eu estou indo Amanhã Para Nova York No dia seguinte Eu falei É capaz De eu ter que reger Esse negócio lá Aí estudei 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 E regi os músicos Regi os músicos americanos Era um assombro Regi os músicos americanos Lá De qualquer jeito Então a única coisa Que aconteceu Foi uma hora Pararam e mandaram Me pedir Para fechar Uma Uma metáfora Uma Porque às vezes Tem um negócio alto Que a gente mantém Tá Para fechar isso Porque eu fazia Tá E largava lá Eu aí fechei Deu certo Deu tudo certo Aí Antes disso David Byrne O O sócio de David Byrne Foi procurar Lá em casa Que eu nem disse Nada sobre o sucesso Lá Que eu ficava com vergonha Foi lá em casa Buscar os papéis Do festival E aí pegou o papel Logo onde eu Era premiado Pô Mas você lá Era querido demais Por esses caras Vamos fazer Um disco aqui Logo E isso Motivou O meu próximo disco E os discos Sempre eram muito Felizes Foi um tempo Cheio de glórias Eles fabricaram Discos Que até Eles não Produziram Fabricaram Discos LPs Que eram Luxos Com Oito ou quatro Discos Das minhas Mais importantes Trabalhos E venderam Num show Que eu fiz Lá Assim Meio Sem Meio convidado De última hora Venderam E eu me lembro Que eu ficava Horas e horas Assinando autógrafo Para esses americanos Foi uma vida De alegria Meu irmão Olha Eu ia voltar Para Iará Para tomar conta Do posto de gasolina Quando David Bari Me descobriu E aí E aí O mundo todo A elogiar A prestigiar Coisas Que eu nunca Pensei De receber Como homem Que praticava Um trabalho Porque eu não praticava Uma arte Eu chamava O meu De trabalho E que Em todo lugar Quando eu ia começar Qualquer coisa O que estava presente Era a escola De línguas Em Irará Era isso Que estava Me alimentando E me dando Saltos Porque quem traz Isso no espírito Não morre No espírito Até hoje Eu estou preocupado Em fazer um disco Uma prestação De contas Mas eu estou Sofrendo muito Porque carrego Para lá Carrego Para cá Não posso confessar Porque se confessar Todo mundo Faz um disco igual E sai por aí Vira merda E a Cato Você Nesse tempo aí Que eu estava falando Do partidão Do partido comunista Do CPC Que tinha uma estética Nordestina Vamos dizer assim Procurava ter Você inclusive Musicou As coisas do Capinano O Bameu Boia Chegança Isso Mas aí Era puta poeta Ele só chegava A transformar A música dele Em cantável Transformar Bordar Cantavelmente Eu penso assim Até hoje Quando eu ouço Essas coisas Eu sinto Que tem Uma presença Dessa estética Do CPC Profunda Na sua coisa Tanto da coisa Nordestina Quanto até Na oposição Ao imperialismo Cultural americano E etc Principalmente Ao Ao folclore De Lerar Quando eu fiz O Bumbam O Boi todo Eu fiz com o folclore De Lerar Eu disse Essa música Não é minha Eu estou só Pegando Quer dizer Você não vai pegar Igual ao folclore Você pega uma coisa Qualquer Que o folclore Faz de você E você faz a música Tanto que Quando Vou lhe contar isso Para você ver Como é que as coisas Começam a se desentender Quando o Capinã Fez o A peça Seguinte Me esqueço Ela Eles Não me preveniram Que eu tinha Que mudar Tudo E eu Era música Era músico Do Nordeste E eu comecei A fazer tudo Igual Ah você está Se repetindo O que vocês Estão pensando Estão pensando Que eu estava Fazendo alguma Coisa diferente Aqui Para outra Diferente Aqui Não Aqui eu vou Me repetir Aqui A não ser Que essa Esse procedimento Intelectual Do mundo Intelectual Baiano Me informe Direito O que é Esse negócio De repetição Para eu botar Um ponto final Aqui Começar Outro ponto Aqui Porque tinha Diversas Possibilidades Isso na Coisa do Bumba meu boi Da Chegança Com a Capinã É A Chegança É uma Uma vida Naval Uma 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 guerra Naval Em que Um avião Um avião Um navio Religioso De Portugal Ataca O navio Religioso Mas Irrela Pirata Não 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 Pirata Era Era Da outra Religião Dos muros Islâmico E esse E essa Irará Rapaz Por incrível Que pareça Tem essa Luta O povo Lá De uma Certa Região Faz com Uma Espada De madeira Porque Essas Espadas Na coisa De Portugal Era uma Não Era um Quase que Não era um Teatro Era a Matar Mesmo Era um Teatro De morte E Irará Não Era só Uma Configuração Eu conheci Algumas Eu fiz Quando eu fiz O Tropicalia De Xulógico Uma 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 Série De Babás Instrutivas O Boi O Isso Aquilo Agora Eu não estou Lembrado Tá 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 Que foi A instrução Infantil Da gente Quando a gente Chegou Para fazer Música Uma hora Eu puxava O meu boi Outra hora Eu puxava O desafio Outra hora Eu puxava Não sei o que Outra hora Eu puxava A briga Da coisa Era tudo Nesse Preceptores Babás Agora Além do CTC Você estudou No seminário De música É Você inclusive Foi presidente Do diretório Acadêmico Da escola É Também Então Você Caiu Também Nesse caldeirão Do experimentalismo Da vanguarda Estética E tal Eu acho Que essas duas Coisas Santo CTC Quanto Experimentalismo Marcam Muito Sua criação Essa viagem CPCista E experimental No seminário Você topou Com o trigo Da pesada Eu queria Com Konreuter Widmer Smetak Konreuter Representava Uma espécie De radicalidade Assim Bem germânica Nascido Ali Do Dora Carfonismo De Viena Smetak Mais uma coisa Que tinha um pé Mais no Brasil Com as clássicas sonoras Os instrumentos Que ele criava Vinde É um cara Mais prudente Ele não abria A mão do tema Mas um grande professor A vocação A principal coisa Que o Konreuter Trazia Era A tonalidade oriental A tonalidade oriental A música japonesa Sempre Porque Por exemplo Nós aqui Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Isso não existia No Japão Era Dó Era uma porção De lugares Que ninguém Nem compreendia Uma música Daquela Tanto que tem Um episódio Engraçado O comandante Perry O comandante Perry Quando os Estados Unidos Queriam fazer Negócios Com o Oriente Mandou uma orquestra Num navio Com o comandante Perry E então Assentou-se lá Uma coisa De forma Ocidental E tal E a orquestra Afinou E depois Tocou Três peças Aí resolveram Investigar Qual foi a peça Que vocês gostaram mais? A primeira Aí estou a repetir A primeira Paz Não, não foi essa não Eles tinham gostado Mais da passagem De som Da afinação Da afinação Da afinação Da orquestra Porque aí Vários Semitons Estavam Toda hora Estavam toda hora Parecia uma peça Para eles Mas como era a coisa Com o Corroita Você foi aluno dele Ah sim Olha Vou lhe contar Um caso Bem solene O Corroita Entrou na sala De aula Um dia Você vê com o que É que ele lutava Na Bahia Opção de livro Livro até aqui Chegou assim Em cima da mesa Pra catur A câmera Não, não faz mal Pra catur E aí virou pra nós E disse assim Música Não é A expressão Dos sentimentos Através do som Eu abri uma boca Que não teve Mais tamanho O livro Da escola De música Da Bahia Romântico Tradicional Começava Música É a expressão Dos sentimentos Através do som Que diabo é isso Eu venho pra aqui Estudar um negócio Superior Ou ainda Tá dizendo Que não é isso Bom Aí ele começou A explicar as coisas E eu pude entender Agora Sim E outra coisa No dia que ele Disse isso Eu fiz um assombro Tão grande Que lá Os alunos Que entravam Às vezes não eram Grandes Teóricos Ele botou o olho em mim Passou a prestar atenção em mim Por causa do espanto Que eu fiz E decidi Em diante Tudo que eu fazia Era olhar Com cuidado Mas como é que sentia No seminário De música Seminário Uma escola fantástica A Bahia Nenhum estado Do Brasil Olha Quando o reitor Adigar Santos Quis fundar Um seminário De música Da Bahia Chamou o Corrote Ele sabia Que Corrote Era Corrote E Corrote Não é diga Tá doido E eu não vou fazer Um seminário De música Da Bahia Com esse currículo Ridículo Do Ministério Ministério da Educação Corrote Corrote Eu disse o que? Ministério da Educação Você faz O A escola Que você quiser Tem nada Tem nada a ver Com o Ministério da Educação Corrote Que fez Tem a escola dele E começou a caminhar Eu entrei logo No começo Tinha No começo O que eu via dele Era essa aula geral Porque ele tratava Com alunos superiores E os concertos Rapaz Esses concertos De Tchaikovsky Na Europa A música Do Decafônica Estava começando A ter diversos Encaminhamentos E Meia parte Desses compositores Não tinham nem palco Na Europa Não eram nem conhecidos Corrote Que era um ouvido aguçado Botava pra gente ouvir Muitos artistas Que não tinham palco Nem na Europa De forma Que a escola de música Não precisava ser frequentada Por todos os músicos da Bahia Gilberto Gil Caetano Veloso E tal e tal Conversavam com a gente Na esquina A gente dava uma Uma noção exata Eles prescutavam Muita coisa Prescutavam Não precisavam frequentar Porque já eram rebeldes E tudo mais E não precisavam Frequentar a escola E Vídima Como é que era a relação? Vídima? Ah Entrou A mesma A mesma escola Porque ele já Em Alemanha Tinha um contato Muito grande Corrote Veio Quando veio Trouxe Vídima Vídima Passou uns 3 anos Sendo Primeiro secretário Digamos De Corrote Quando o Vídima Saiu Corrote Entrou perfeitamente A vontade Ensinando Perfeitamente A vontade Naturalmente Tinha a diferença Mas isso Detalhes Meninos Uma vez Eu até anotei Uma vez Eu era um dos mais Horrorosos Alunos De Corrote Ele aí Chegou na escola Vocês vão fazer uma música Com compasso Dois por um Depois um cinco Por um Depois um três Por um Depois um quatro Por dois Pronto Veio isso Eu aí Fiz o seguinte Dois por um Cinco por um Três por um Quatro por dois Quatro por dois Três por um Cinco por um Três por um Fiz ao contrário O negócio Ah, foi uma festa Simetria bipolar grega Eu lá sabia Que isso Era uma simetria bipolar grega Assim vocês vê Um aluno Um pouco deslocado Daquele mundo Educado De música De vez em quando Fazia uma pataquada Fora de ordem Mas Você ia deixando o seminário E voltar para Irará Quando teve o golpe De 64 É Aí o vítima Ele arranjou uma bolsa Teve essa história? Rapaz Essa história Foi foco Foi o quê? Você vai largar A escola de música E se eu lhe desse Uma bolsa? Eu ia ficar mais espantado Ainda Bolsa Para mim Bolsa é aqueles alunos Que carregam a escola Na costa Verdadeiros mestres Ele disse Não Você passou em primeiro lugar Em vestibular Eu aí abri um olho Maior ainda Como foi que eu passei Em primeiro Aí fui fazer a conta Tinha As matérias teóricas Essas eu era Grátis Tinha muitas matérias Que era Um ditado Um contraponto Uma coisa Eu também estudava isso muito Mas tinha harmonia E eles passavam Harmonia A lá Oh, me esqueço o nome Do Tônica Subdominante Dominante Da tônica A tônica Uma aventura Na subdominante Uma coisa Que vai Forchando E tal Aí vai para a tônica Alguma coisa Consola O cara fica na tônica Aí pode sair Para outra aventura Mas a música O romance dela É sempre assim Música clássica Música 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 Muito bem Eu No começo fiz algumas coisas assim Mas aí Quando eu chegava em casa Chegava um tio meu Que tinha uma prima Que eu tinha mania De encostar a perna Na perna dela Debaixo da mesa Aí começa novamente Uma subdominante A música Ela vai andando Subdominante Subdominante Esfrega mais Esfrega menos Passa para cá Passa para lá Até que Uma hora Começou a se despedir Ai que decepção Aí vai diminuindo O negócio Pronto Pronto Aí diz assim Bom Já foi Duas aventuras Tonais Hoje Todas duas Cristalizadas Em sexo Mas acontece Que eu tinha um namoro Com uma mulher Uma moça Uma moça No apartamento Vizinho Que começava justamente Quando apagavam As luzes Das duas casas Aí você está Na tônica Para poder saltar O muro da casa Você tem que botar Uma dominante Da subdominante É mais complicado A armação teórica Aí na subdominante Você trata Salta Vai para a porta Do quarto dela E entra Tudo na subdominante Aí depois De um momento Satisfatório Para a subdominante Você sai Pega E aí você tem que pegar Aí é que está o diabo A dominante Anterior Que você abandonou Para poder saltar Seu muro Se não Você salta o muro Da viúva Do general Que morrendo Há quantos anos Na viúva Começa a gritar O diabo Para poder entrar Em casa E dormir sossegado Mas aí a bolsa Você ganhou Finalmente Como? Finalmente Você ganhou a bolsa Ah sim Nesse dia Ganhei a bolsa Estudei bravamente Aí um dia Caetano Aí um dia Teve um fuxico Você sabe Toda história Tem fuxico Teve um grupo Da escola Que tinha Grande Professores Que tinha Grande influência Que estava Contra a vítima Porque a vítima Não botou Carlinhos Carlinhos Deus lhe abençoe Está até morto Mas ele bem que milicia Porque ele era muito ativo Ele voltou da Alemanha E não davam a ele A escola A banda da escola Para ele regir Aí criou-se um ambiente Contra a vítima Terrível E tal E coisa Eu digo Vala-me Nossa Senhora Quando é um dia Veja bem Eu tinha olhado O jornal Do Brasil E tinha dito Que as músicas Classificadas Eram tal Eu não sabia Que para tirar Uma música Classificada Tinha que tirar Quatro ou cinco Classificadas Para não prestigiar Essa desclassificada Compreendeu? Porque se tirasse Só a desclassificada Ela ficava Rainha da bola Aí no outro jornal Apareceu Todas as classificadas E eu Um rapaz Que trabalhava Com o Galbraio Rocha Que morava muito longe Me disse Eu tenho no jornal Eu disse Não Eu tenho Aí eu peguei o carro E fui com ele Quando voltei Eu Além disso Aquilo e aquilo outro Eu Jornalista Na escola Eu apresentava As escolas Os conjuntos De cordas Nas escolas Tradicionais Da Bahia Como é que chama? Mas Depois Os conjuntos Os conjuntos De metais Apresentavam Tudo Eu dei uma dedada Aqui Apresentavam Os conjuntos Todos E nesse dia Eu realmente Entrei Abutuando sapato Calçando Na sandália E naquele tempo O carro Para ir ali E voltar Tinha que abrir Tudo Tirar a roupa Porque o calor Era demais E nisso Meu senhor Nessa Nessa manhã Eu entrei E tal E fiz tudo Direito No outro dia De manhã O jornal A tarde Na primeira página Tinha mais De 60 Palavras 60 Orações O O O O O O O O A escola de música Da Universidade da Bahia Está uma porcaria E cada dia Fica pior Veja bem O apresentador Da coisa De coisa Ele está tirando De chinelo Desab temple Todo nu Vestindo a camisa Pá, 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 pá Eu aí fui lá No seminário E falei Para o professor Eu vim sobre Entregar Todos os meus trabalhos Aqui Eu era jornalista Eu era Para ensinar violão Era rico Aí tinha uma matéria pronta para entregar no Jornal da Bahia. Eu falei, meu Deus, para que fazer essa maldade? A matéria está pronta, eu vou jogar fora? Não posso fazer isso, não é do meu. Aí peguei a matéria para o Jornal da Bahia. Me disseram, Caetano está aí no terceiro andar. Eu aí subi. Ô, Tom Zé, como vai? Aí está tudo bem, mas tem hora que entra para um buraco. Ah, já sei. Aqui você entra para um buraco, sai para outro buraco e fica aí cheio de buraco. Na Bahia você passa por uma... pode cair no buraco, mas pode acontecer alguma coisa. Na Bahia, eu sou em São Paulo. Ou em São Paulo, pode acontecer alguma coisa boa com você. Aí peguei o carro e vim com ele. Aí ele me levou a Guilherme de Araújo. Guilherme de Araújo me aceitou para me empresar, quer dizer, me sustentar enquanto eu não pudesse me sustentar. E eu vim para a Bahia resolver o problema. Voltei, comecei a trabalhar em 68. Em 68 eu ganhei o Festival da Record e paguei tudo o que devia. São São Paulo, contador. São Paulo. Nesse período do tropicalismo, vinha também uma turma que, de certa forma, era filha de Karl Reuthevídme e tal, que eram os músicos de vanguarda paulistas. Tinha também uma formação alemana. Os arranjadores do tropicalismo, Rogério Duprá. Bom, sem Duprá, não teria aquele disco Pânes et Cicenses? Isso mesmo, isso mesmo. Mas acontece que já era, você tem razão, já era mais ou menos assim. Vídme, porque a orquestra toda era europeia, Vídme já chamava músicos que estavam dispostos a deglutir aquelas novas... consonâncias, dissonâncias da música erudita. Então, já havia uma certa harmonia na escola. Agora, como foi, qual é, você hoje olhando assim, qual foi o impacto desse trigo, Esmetac, Corroita, Vídme, assim, no seu fazer, na sua aula? A pergunta fica mais apontada na hora que disse Corroita. Corroita, não, Esmetac, porque Esmetac construiu instrumentos experimentais, que foi uma coisa que eu usei muito. Mas acontece que ele era orientalista, como é esse livro, esses nomes todos orientalistas, Yogi, Taishi e tal. E eu, que em Irará, para poder me ver livre de minha cabeça decadente, envergonhada, tinha procurando um jeito de sair, até livro de Yogi eu já tinha comprado. E os professores entravam na sua aula, na sua sala para dar aula. Quando ele viu em cima da mesa um livro de Yogi, ele deu um berro que quase que derruba a escola. O que diabo é isso aqui? Como é que você, um alunozinho de Bobobô, aí no Beabá, Beabé, Dó, Ré, Me Faça, Lá, Cidó, tem um livro de Yogi? Eu falava, não, professor, eu estudava antes e continuo estudando. Coisas todo dia me dão muita flexibilidade para andar nesse meio difícil do mundo universitário. Bom, ele saiu, nem ligou para nada, nem lembrou mais disso, nem nada. Mas aí foi que eu vi que aquele livro ali já era um negócio complicado. Com o Esmetac, isso. Esmetac, é. Agora, quando eu comecei a fazer instrumentos experimentais, não teve nada a ver com os instrumentos metáforos. Neus, aqui, por acaso, tinha uma enceradeira que fazia... Passava uma hora para parar. Não, a enceradeira tinha, tinha, tinha. Aí, me deu para consertar. Eu, em vez de consertar aquela, peguei outra mais velha ainda, mas que funcionava, e comecei a meter algodão, esparadrapo, coisa, para ver se ela fazia tim, tim. E eu pedi duas enceradeiras que fizessem tacet, não tacet, né? Porque tem silêncio, não tacet, né? E aí fiz. Isso me animou muito com outras coisas. Eu fiz um primeiro grupo que apresentei na Universidade de Direito do Largo Alívio. Largo de Francisco. Eu achei, né? Não, não, não essa aqui. Uma lá, no, depois, no... Getúlio Vargas, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Na faculdade de Getúlio Vargas. Meu, meu, meu... Veja bem, o cara da gravadora estava assombrado com esse negócio de coisas pigmentais. Eu falei, tá bem, eu apresento o show, César, e apresento 20 músicas, 20 minutos dessa música pigmental e som. Aí apresentando o show, todo mundo achou bom. Aí, na música pigmental, foi um entusiasmo. Ele aí disse, não, isso é bom, vamos fazer um disco só disso. E, então, foi assim que começaram as minhas andanças no mundo. Eu aí procurei instrumentos de trabalho, serrotes. Cada um podia fazer uma coisa e eu inventava outras para fazer. E eu nem me lembro dos instrumentos, só pegando coisa para me lembrar. E eu posso voltar a fazer um show com toda essa matéria. Mas é um pouco caro e é um pouco... Eu tenho outras ideias que eu preciso fazer antes. Você ainda tem muitos projetos pela frente, então. Ah, sem dúvida. E conversar com você, você não sabe, bicho. Mas sua cara aí, com essa simplicidade, encheu meu coração de força. Eu, agora, sou diferente do que da hora que entrei aqui. Porque você é um homem muito inteligente, muito curto. Eu ia até lhe pedir que não me perguntasse nada. Que me desse uma aula que estava bom. Mas é isso. Chegando aqui no nosso tempo, adorei a conversa. E vou lhe passar o endereço, faço para a Neuza depois o endereço, para você me mandar o inscrito. Tá, tá certo. Mas é uma maravilha. Feliz por ter encontrado. Um abraço de coração. Toda vez que eu pensar em você, vou ter uma chispa de entusiasmo. Grande beijo. Grande. Grande Neuza. Que sempre foi... E Tânia também. Que sempre foi as forças desse trabalho. Então é isso. A escrita me faz ter como encarar a noite, quando as sombras do mundo me visitam, pousando nos cômodos da casa encardida e nos incômodos da alma, cheia de nóduas. Percebo que não vou terminar nunca esse romance, a menos que volte a beber mais do que antes. Por enquanto, retardo o desfecho. Multiplico as vias de entrada e saída, ainda que mantendo a linha do enredo. É de suspense, amor e morte que as pessoas gostam. E eu quero leitores, muitos leitores, milhares deles, para confortar a minha solidão. Para depositar trocados no meu bolso. Para gostar de serem trapaceados, iludidos. Capricho assim no cinismo, alimento vulgaridades. Não tiro a roupa do imperador. Falsifico assinaturas e impressões digitais. Falsifico a minha própria e falsa falsificação da vida. Escrever é meu modo de praticar estelionatos. E espero aplausos por isso. Esse é um trecho de um dos personagens do livro do Antônio Rizério, que você é esse. O Rizério é um sociólogo com especialização em antropologia, poeta, escreve roteiros para cinema, televisão. Ele trabalhou com política também durante um tempo. Ele tem muita sabedoria, é baiano. Então tem muitíssima sabedoria da grande Bahia. E ele faz aqui um relato que mistura realidade com ficção. Então é uma noveleta, alguns contos. Tem muito erotismo no livro todo. Tem muito erotismo. E tem muitas camadas de sociologia ou de análise política de coisas de hoje também. É bem interessante. Bem interessante. É um livro de entretenimento, de puta conhecimento. Uma narrativa, cara, assim... Pô, tem hora que você fica de quatro pela textura das coisas, pela maneira dele contar as histórias. Mas não é um livro complicado, não. É um livro que dá para encarar e ler na boa. Eu estou dividindo ele aqui com vocês, porque às vezes você lê um negócio legal e fala Pô, eu quero contar para alguém e estou contando para vocês, então, aí. Em suma, que na orelha do livro fala Que você é esse se configura ao mesmo tempo como ficção política e livro erótico. Como romance de ideias e texto prospectivo. Em tela, aspectos do Brasil e das vidas brasileiras. Vale que você é esse. Alô, Rizério. Dorei, velho. Alô, Rizério.